Música No radar vascaíno está de volta, eu sou o Edinho Rejota. Tudo bem, minha gente? Juntos aqui para falarmos de Vasco e caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no radar vascaíno, arroba gmail.com. No radar vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no radar vascaíno. E no Twitter, arroba radar, underline vascaíno. Bem, minha gente, a Taça Guanabara chegou ao fim, a sua terceira rodada. E temos um novo líder, o Botafogo. Os resultados da rodada foram os seguintes. Na quarta-feira, às 15h30, o Bangu empatou com volta redonda em 1x1. O Flamengo, às 19h15, também na quarta-feira, no Raulino de Oliveira, venceu o Boa Vista por 3x0. O Vasco, às 21h35, também de quarta-feira e São Januário, venceu o Nova Iguaçu por 3x2. Já ontem, quinta-feira, às 15h30, lá no Estádio do Trabalhador, o Rezende empatou com a Portuguesa em 1x1. No Newton Santos, às 18h, o Botafogo venceu o Madureira por 4x2. E o Fluminense, jogando no Luso Brasileiro, às 20h15, venceu o Aldax por 1x0. Com isso, a tabela de classificação da Taça Guanabara após três rodadas ficou a seguinte. Botafogo, Flamengo e Vasco dividem a liderança com sete pontos. Só que o Botafogo é o líder porque fez sete gols pró, tem um saldo de quatro. O mesmo saldo do Flamengo, só que o Flamengo fez cinco gols. O Vasco aparece em terceiro, mesmo tendo mais gols a favor, mas por causa do golzinho que levou contra o Nova Iguaçu, o time perdeu a liderança, já que ficou apenas com três gols de saldo. O Fluminense aparece em quarto com seis. Depois vem a Portuguesa em quinto, junto com o Resende e Bangu. Em oitavo vem o Madureira. Em nono aparece Volta Redonda, Boa Vista. E em décimo primeiro vem Nova Iguaçu e na lanterna o Aldax Rio. A próxima rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara começa amanhã com o jogo em Bacachá às 16h, Boa Vista e Volta Redonda. E depois os jogos serão domingo e segunda-feira. No domingo, em Conselheiro e Galvão, às 15h30, Madureira e Vasco. Às 16h, no Engenhão, Fla-Flu. Às 19h, no Museo Brasileiro, Portuguesa e Bangu. E a rodada fecha na segunda-feira, às 15h30, no Estádio do Trabalhador, Resende e Aldax. E às 20h, no Newton Santos, Botafogo e Nova Iguaçu. Uma temelidade que vai ser é essa partida entre Madureira e Vasco e Flamengo e Fluminense no Engenhão. Por quê? Os jogos vão ser muito próximos, principalmente o horário e a localidade. As torcidas para se deslocarem para Madureira provavelmente vão se cruzar. E agora eu quero ver o FI desencapado que vai dar essa confusão aí de torcida de Vasco, Fluminense e Flamengo se enfrentando nas ruas. A federação poderia ter tido bom senso de ter transferido esse jogo do Vasco para o sábado. Ou então, já que o jogo do Vasco com o Botafogo, que vai ser na próxima semana, que deveria ser final de semana, passou para segunda-feira. Por que não jogou então o Fla-Flu para segunda-feira? Só mexem no jogo do Vasco e a gente não consegue entender o porquê. Até agora estou sem entender porquê Vasco e Botafogo passaram para segunda-feira. E mais, esse jogo pode acabar acontecendo no Maranhão, um jogo que o mando de campo era do Vasco e que seria em São Januário. Bem, coisas que a federação tem que responder e principalmente essa gestão do Vasco tem que se pronunciar o porquê que o jogo do Vasco não vai ser em São Januário e talvez no Maranhão. Cota? Tudo bem, o Vasco está precisando de dinheiro, mas será que agora é o momento? Não sei, né? E mais um jogador do Vasco está saindo do clube. A bola da vez é Bruno Gomes, que está sendo cedido para o Internacional. Talvez tenha sido por isso que o presidente Subjúdice Jorge Salgado, na reunião do Conselho Deliberativo, tenha dito que o jogador iria retirar a ação contra o clube. O Vasco está liberando o Bruno Gomes para o Inter, mantendo os 50% dos direitos e vai receber Zé Gabriel em definitivo. O volante vai retirar a ação na Justiça, enquanto o zagueiro vai assinar por duas temporadas com o clube carioca. A negociação está em fase de troca de documentos. No acordo, o Vasco manteve os 50% dos direitos econômicos de Bruno Gomes em caso de uma futura venda. Além disso, o contrato com o Inter possui uma cláusula que dá ao Colorado a possibilidade de, em até dois anos, adquirir 20% da parte do Vasco por um preço fixado. O mesmo acontece no acerto com Zé Gabriel. O Vasco passa a ter 70% dos direitos econômicos do jogador e pode adquirir mais 20% por preço fixado em até dois anos. Zé Gabriel pode jogar como zagueiro ou volante. Além de retirar a ação na Justiça, Bruno Gomes vai perdoar a dívida do Vasco de cerca de 300 mil reais. E aí, torcedor, comenta aí o que você achou dessa saída do Bruno Gomes com o Vasco tendo 50% dos direitos econômicos do jogador. Ainda foi perdoada a dívida e está vindo o Zé Gabriel para compor o elenco, tanto como zagueiro ou como volante. Vamos torcer para que dê certo. Concorda comigo? E os gols sofridos nos finais dos jogos reforçam necessidade do Vasco para buscar mais contratações para a temporada. O técnico Zé Ricardo não está nada satisfeito com o desempenho da defesa. Apesar de ter conseguido a sua segunda vitória em três jogos no Campeonato Carioca, o Vasco ligou o alerta pelos gols sofridos na partida vencida por 3x2 sobre o Nova Iguaçu na última quarta-feira em São Januário. Depois de abrir 3x0 com certa tranquilidade, o Cruz Maltino viu o time adversário encostar no placar com dois gols nos minutos finais, aos 37 e 46 do segundo tempo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada. No último sábado, o Vasco sofreu o empate do Boa Vista aos 39 da etapa final e deixou dois pontos escaparem. Além disso, o número de gols sofridos também já é uma preocupação. Foram cinco tentos sofridos nas três primeiras partidas do ano. Assim, o time de Zé Ricardo tem a pior defesa junto com Boa Vista e Volta Redonda. Contra o Nova Iguaçu e Boa Vista, os gols saíram na reta final das partidas após o técnico Zé Ricardo precisar fazer substituições no time. Na última quarta-feira, por exemplo, Isaac, Sanchez, MT, Galarza e Getúlio, que entraram durante o segundo tempo, não conseguiram manter o mesmo ritmo. A queda de rendimento do técnico do time foi visível. As saídas de Deney e Raniel, que foram os dois melhores em campo, também prejudicou o time. Por isso, após a partida, Zé Ricardo reconheceu a necessidade de reforçar ainda mais o Vasco, que já contratou 12 jogadores para esta temporada. É o objeto de discussão a questão das carências do elenco. Ainda precisamos reforçar a equipe, buscamos jogadores para fortalecer o grupo. As dificuldades são grandes. Queremos trazer atletas que a gente sabe que realmente vai ajudar. A característica que o Yuri Lara tem, nenhum outro jogador no elenco tem. A questão da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada forte no tempo certo, afirmou Zé Ricardo em entrevista coletiva após a partida. Eu pergunto aí para você também, gostaria que você comentasse sobre essa possibilidade do Vasco ainda fazer mais algumas contratações. Nessa, eu estou com o Zé Ricardo. Eu acho que o Vasco realmente precisa ter mais jogadores aí no elenco para dar uma encorpada nesse time. É evidente que o time desse ano tem mais alma do que do ano passado, mas isso não quer dizer que seja garantia de chegar numa Série B e a gente vai conseguir o acesso. Eu acho que ainda falta muito, mas olhando por um prisma diferente, o time está com mais garra e mais disposição. O Vasco segue de olho nos campeonatos estaduais para buscar reforços, principalmente para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de o volante, como citou o treinador, o Cruz Maltino ainda deve buscar pelo menos mais um zagueiro, talvez dois. Zagueiro esse que pode ser agora o Zé Gabriel, que está sendo trocado por Bruno Gomes lá com o Internacional, não é verdade? E também deve ir em busca de outras posições para reforçar o elenco de olho na briga pelo acesso para a Série A e ter mais qualidade no grupo para o time não cair mais tanto de rendimento com as substituições. Realmente é isso aí que está acontecendo. A gente já previa isso, até porque o Vasco não tem se bobear nem elenco para fazer um coletivo decente, mas é o que essa gestão nos dá. É o que tem e a gente tem que lamber o peito, não é verdade? Bem, vamos aguardar e torcer para que as coisas caminhem para que pelo menos o time possa conseguir esse tão sonhado acesso e esqueça essa gestão que de competência eles não têm nada. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no radar, Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!